O tratamento dos pacientes com câncer mudou radicalmente, ele mudou em várias esferas. A primeira esfera, uma das mais importantes, a pesquisa e o desenvolvimento de drogas que atacam o tumor de uma forma mais inteligente e mais seletiva. A gente vai entender como isso funciona, é necessário saber que o câncer se comporta. O nome da doença já dá uma pista, desde o grego, o carquino, que significa achar a mesma. Isso que eu dou um humor.